Olá, como é que o senhor tá aprontando, meu Deus do céu? Não foi nada, como é que foi a senhora, Renan? Eu vou bem, e o senhor? Eu vou bem por... Eu vou bem por enquanto, né? Por que por enquanto? Ah, até o senhor começar a vir com essas insinuações baratas pra cima de mim, assédio sexual. Bom, eu não preciso nem continuar. Não precisa continuar porque chega de picuinha, tá? Afinal de contas, nós temos que celebrar a vida, porque nós estamos vivos, vivos, é isso que importa. Ih, eu também acho, boa, gostei dessa sua vivacidade, bacana, eu também acho. Isso, porque assim eu posso mostrar o meu lado engraçado, o meu bom humor pra senhora. Quer dizer então que o senhor tem um lado cômico? Ah, desde pequeno eu fazia piada, eu era criança, fazia todo mundo rir, eu era praticamente um cômicozinho. O senhor era praticamente um cômicozinho, assim? Eu cresci, fiquei adulto, continuei fazendo piada e virei praticamente um cômicozão. O senhor sabe, o senhor sabe, o senhor sabe que eu não vou dar chance nem pro seu cômicozinho e muito menos pro cômicozão. A senhora está exagerando, ô dona Pura. É verdade, o senhor tem razão, afinal nós estamos falando de um assunto tão puro, né? A infância do senhor, mas o histórico do senhor não é nada bom, viu? Ô dona Pura, eu quero falar sobre a minha infância, porque sabe o que eu lembrei agora? O quê? Das vezes que eu subia na árvore pra pegar a fruta no pé. Ai, que legal! Nossa, se eu conhecesse o senhor naquela época, com certeza eu ia querer subir com o senhor. Ia, ia sim, mas sabe o que tinha uma dificuldade? Qual? Tinha um muro do vizinho, aí eu tinha que trepar no muro. Sabe o que eu ia adorar trepar no muro com a senhora? Adorar, eu ia adorar. Mas nem morta, nem, mas nem morta. Trepar com um cômicozinho no muro, mas nunca. Ô dona Pura, não entende, por favor. O que entende o senhor? Eu não entendo nada o senhor. O senhor passa de um sacado, é isso que o senhor... Eu não sou, eu não sou. Eu só queria conhecer a senhora, sei lá, por dentro, sabe? O senhor queria me conhecer por dentro? Ah, tá certo então. Aqui, ó. O que é isso aqui? Ué, o senhor não queria me conhecer por dentro? Queria. Então, tá aí uma tomografia do meu aparelho digestivo, pronto. Aí o senhor estuda direitinho, mas me traz semana que vem, porque eu tenho médico. É como eu sempre digo, homens são todos iguais. Eles só pensam naquilo. Estuda direitinho, viu, Sainte? Obrigado. Tchau, tchau. É um gosto também.